Então quer dizer que você procura um computador na faixa dos seus 1.300 a 1.400 reais? Seja bem-vindo a mais um vídeo de guia de montagem de computadores, onde hoje nós veremos uma configuração de um PC gamer barato por 1.300 reais. E detalhe, esse computador aqui é muito atualizado e você pode fazer muitos upgrades nele caso você queira. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você deixe um like aí embaixo, porque demanda bastante trabalho e qualquer dúvida que você tem em relação a essa configuração, você pode comentar aí embaixo. E os links de compra das peças estarão na descrição do vídeo. Mas antes, assista até o final, porque eu quero passar para vocês o porquê que eu escolhi cada peça, porquê que cada peça está nessa montagem. E depois no final, a gente vai ver os testes desse computador. Então vamos lá para o vídeo e espero que vocês gostem. Então pessoal, vamos lá para a nossa montagem do PC de 1.300 reais. A primeira coisa que nós precisamos é a placa-mãe ou o processador. Uma escolha de uma configuração, você sempre começa pela placa-mãe ou pelo processador. E no nosso caso, nós iremos começar pela placa-mãe, como sempre, né? Desde sempre aí, sempre pela placa-mãe. A placa-mãe que eu escolhi, a plataforma que eu escolhi foi a AMD, tá? Mais uma vez. Até porque Intel, infelizmente, não está tendo um bom custo-benefício para a gente trabalhar. Então, a placa-mãe escolhida foi uma A320M. Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe da China, é uma placa-mãe que veio lá do Oriente para mim. Porém, você pode optar também por comprar aqui no Brasil. Não tem problema nenhum. Eu escolhi essa placa-mãe aqui porque eu quero ver ela em ação e foi um preço interessante. Ela custou 250 reais há dois meses atrás, um mês atrás, se não me engano, tá? Chegou em 10 dias. Tem quatro conectores SATA, se não me engano. Cabe até um Ryzen 7 2700, se não me engano, também. Então, ela tem suporte aí para vários upgrades. O nosso próximo item é o processador. E para processador, eu vou colocar um processador nesse computador aqui que é inédito. Eu nunca utilizei ele em nenhuma configuração aqui no canal. E é o Atom 240GE. Sim, esse daqui é o Atom 240GE. É diferente desse daqui que eu já mostrei para vocês. Esse daqui é o Atom 200GE. Esse daqui é uma evolução dele que é o 240GE. É uns 30, 40 reais mais caro, se não me engano, mas tem um desempenho um pouco melhor, obviamente. Então, nós iremos utilizar ele. Ele tem dois núcleos reais, tem quatro threads e tem 3.5 GHz de clock. É um clock um pouco maior, uma frequência um pouco maior do que o seu antecessor. Então, é ele que nós iremos utilizar. O bom desse processador é que você vai utilizar ele e não precisa de colocar uma placa de vídeo nesse computador para poder funcionar e rodar alguns jogos. Ele já tem uma placa de vídeo integrada. Para a memória RAM, é um item muito importante e principalmente quando se trata de APUs, quando tem um processador que tem placa de vídeo integrada. Eu vou utilizar dois módulos de 4 GB da Ballistic X, que é uma marca bem interessante em relação a PC Gamers. Ela já vem com um dissipador bem legal. Então, você precisa utilizar dois módulos, dois módulos de 8, dois módulos de 4, quando se trata de processadores que tem uma placa de vídeo integrada. Por que, Bruno? Quanto mais slots tiver ali preenchido no canal de memória, melhor. Até porque a placa de vídeo está no processador. Então, ele precisa de uma resposta melhor em relação a memória RAM. Eu estou só com um módulo aqui para mostrar para vocês, mas eu já vou ter que pegar outro ali para poder fazer a instalação. Olha só. Então, pode ser um módulo mais simples assim, com dissipador, entre aspas, normal. Ou você pode pegar um módulo um pouco mais que tenha um desempenho maior. Por exemplo, esse daqui. Esse daqui já tem o RGB, um negocinho mais bonitinho, mas ele tem uma frequência maior. E quanto maior a frequência, melhor. Porque vai dar um pouco mais de desempenho para o nosso processador e placa de vídeo juntos. Ok, então, para armazenamento, que é o nosso hard disk, você pode utilizar duas coisas. SSD e HD ao mesmo tempo. Mas para isso, para economizar, eu vou utilizar apenas um HD de 1TB aqui da Toshiba. A Toshiba é uma marca muito boa e também tem uma alta rotação aqui de 7200 RPM. Que é o padrão aí de um HD mecânico de alta qualidade. Então, eu vou deixar aqui de lado para a gente colocar no nosso computador depois. E para segurar toda essa configuração, a gente precisa de uma fonte de qualidade. Até porque se eu quiser colocar uma placa de vídeo melhor futuramente, eu preciso ter uma fonte boa. Então, eu já utilizei essa fonte aqui algumas vezes e é uma IVGA de 430 watts. Essa fonte aqui eu já utilizei, como falei para vocês, várias vezes. E ela tem se mostrado muito boa em relação à qualidade. E eu já tenho ela um ano, um ano e meio e nunca me deu problema. Então, essa aqui é uma fonte ideal para a gente colocar no nosso setup. E uma parte que não pode faltar é o gabinete, obviamente. E é um detalhe muito legal, porque eu escolhi um gabinete muito interessante. Nossa, cara, esse daqui é pesado. Esse daqui é pesado porque tem vidro temperado nele, não é só de acrílico, não. Esse daqui, nossa, esse aqui é o streamer da Like Tech. Não vem um streamer aqui dentro, vem um gabinete. Esse aqui é um gabinete para o pessoal que gosta de RGB. Porque ele tem RGB até você não querer mais. Quem mandou para nós foi a Like Tech. Agradeço ao pessoal da Like Tech. Se você quiser saber mais, o link também está na descrição do vídeo. E vamos lá, conferir. Olha só, então. Obviamente que já eu abri aqui o gabinete, né? Que eu já tenho que conferir, né, cara? Então, vamos lá para a montagem do nosso PC de R$ 1.300. Aí, foi. Deu, beleza. Olha só, então. Esse aqui é o nosso gabinete. Já começou a encher de caixa aqui. Mas é só eu começar a gravar. Como eu falei para vocês, ele é um pouco pequeno, um pouco, é, meio Midi Tower. Mas ele tem um espaço bem interessante. Até porque a fonte dele é embaixo. E quando a fonte é colocada embaixo aqui do gabinete, posicionada embaixo. Nós temos uma opção bem interessante aqui para colocar uma placa de vídeo boa. Para a gente poder colocar uma placa mãe um pouco maior. Esse aqui é o momento opressor do vídeo. Esse aqui é um vidro temperado. Como eu falei para vocês, ele é bem pesado. Então, tem que tomar cuidado. Quando você tem um gabinete aí com vidro temperado, você tem que tomar cuidado, hein? Olha só, então, o que eles mandaram para nós também. Um kit de fã RGB deles mesmo, né? Da Like Tech. E bem legal mesmo. É igual os que estão aqui na frente. Dica número 1 de técnico de informática. Está vendo esses parafusos aqui, ó? Guarde melhor do que você guarda uma coisa preciosa para você. Sério. Guarde melhor do que você guarda o celular. Porque, às vezes, some do nada. É sério. Isso aí é sério mesmo. Quando você começa a mexer com o computador, aí você... Nossa, cadê os parafusos daqui? Olha só. Ah, eles mandaram um boné também, velho. Bom, eu não utilizo boné. Eu não utilizo boné, mas... Agradeço aí o pessoal da Like Tech aí porque mandaram um boné e um copo para mim. Beleza. Então, a montagem do computador pode ser feita tanto pela placa-mãe ou pela fonte de alimentação. No caso, a gente vai começar aqui pela placa-mãe primeiro para mostrar para vocês. Beleza? Então, é uma placa-mãe bem bonita, preta e verde, né? Com o soquete AM4, que cabe processadores até um Ryzen 5 e Ryzen 7. Isso é bem legal. Beleza, acho que foi agora. Aê, agora sim, hein? 240 GB. Eu estou ansioso para ver o desempenho desse processador aqui em ação nos jogos, hein? Quero ver se é um bom custo-benefício mesmo. Para fazer, então, a instalação do processador, você vai pegar o processador aqui e vai ver onde é que está a flechinha aqui. Obviamente que você vai tirar essa trava aqui e vai ver onde é que é a flechinha e depois conectar o processador sem complicação nenhuma. Calma, no caso, está por aqui. Então, a gente vai conectar o processador. Beleza, o processador conectou, não precisei fazer força nenhuma e é só abaixar a trava. Pronto. Processador conectado e olha só, então, esse cooler aqui, ele já tem passa térmicas, mas se o teu cooler não vier com passa térmica, você precisa comprar uma passa térmica para poder passar no processador, tá? Então, a gente vai fazer a instalação aqui do cooler, certo? Esse daqui, como eu falei para vocês, já vem com passa térmica. Esse cooler aqui é o melhor cooler de todos para poder instalar. Olha, eu não precisei fazer força, eu não precisei de ferramenta, de nada, nada. Só fui lá e instalei ali e dá hora, mano. Ó, eu já estava esquecendo. Outra coisa, outro ponto aí de técnico de informática que você não pode esquecer. Espelho, por favor. Legal, né? Quando você monta o computador inteiro, aí você esquece o espelho da placa-mãe. Isso aí é legal demais, cara. É muito bom mesmo, de verdade mesmo. É uma sensação, assim, que você se arrepende no último de você ter feito isso. Mas tudo bem. Vamos lá, ok? Já coloquei aqui o espelho, vamos. Beleza, então, pessoal, para não me alongar muito, já, olha só a bagunça que está aqui. Eu já montei aqui o computador, olha só, então. Já temos aqui a nossa placa-mãe, a memória RAM, tudo certinho, a ponte já está aqui. E esse computador aqui, olha só, ele vem com um controle. Controle RGB, cara. Então, pessoal, o nosso PC barato atualizado já está pronto, olha só, então. Com o passar do tempo, quanto mais montagem eu estou fazendo, mais caprichado vai ficando o negócio. A placa-mãe, olha só. Aqui, o espelho ficou bonitinho e tal. Aqui dentro também ficou bem limpo, ficou bem clean. A fonte ficou aqui. E beleza. Então, está aqui pronto o nosso computador. Depois, a gente vai instalar as fãs, tá? Mas agora, nós iremos conferir como ele fica ligado e também como ele se sai em jogos. Por não ter uma placa de vídeo dedicada, esse computador aqui, ele precisa de uma memória RAM um pouco maior, como pelo menos 8 ou 16 GB de memória RAM. Porque a capacidade gráfica, ela vai pegar a memória da memória RAM. Vocês entenderam o negócio, né? Então, por isso, você precisa de pelo menos 8 GB ou 16 GB de memória RAM. E dual channel, obviamente, para ter um maior desempenho. Chega a enrolação, vamos tirar aqui o meu computador aqui daqui e a gente vai conferir como ele fica nos jogos. Vamos lá. Beleza, então pessoal, chegou a hora da verdade de nós ligarmos o nosso PC. Eu não sei se vai ligar. Eu não liguei ele ainda. A placa mãe já ligou, ela já tem um LED aqui, ela já ligou. A gente vai ver aqui se vai ligar. Beleza, ligou, mas os fãs não ligaram. Quer dizer, o LED não ligou. Tá, agora eu espero dar vídeo. Se der vídeo, a gente vai ligar os LEDs. Beleza, então, deu o vídeo aqui no nosso computador, isso é o que importa. E eu vou ligar aqui os LEDs que eu esqueci. Acabou com a emoção do negócio, né? Não, acabou com a emoção do negócio. Não adianta jogar um jogo aqui sem LED. Como assim? Isso é um absurdo. Beleza, então pessoal, nós já montamos aqui o nosso computador. Obviamente que eu já adiantei as coisas e coloquei os três fãs adicionais que eles mandaram pra mim, sim. Esse gabinete veio com três fãs, né? E eu já coloquei dois embaixo e também um atrás aqui pra poder fazer uma ventilação melhor. E obviamente que eu já fiz os testes antes de começar esse vídeo aqui novamente, né? Então eu quero mostrar pra vocês como ficou. Olha só que legal. Nosso PC está full RGB. E agora sim. Agora dá pra gente jogar os jogos porque vai dar mais FPS. Só por causa dessa luzinha. Ou não. Então vamos lá pro testes em jogos. E espero que vocês gostem. Vamos lá. Começando os testes então no CSGO. Eu coloquei o jogo em Full HD. E também citei os gráficos no baixo barra médio. E ele teve um desempenho aceitável de 60 a 80, 90 quadros por segundo. CSGO é um jogo relativamente leve, então por isso teve esse desempenho bem interessante. E sim, dá pra jogar tranquilo acima de 60 quadros por segundo. Confira uma gameplay. Nosso próximo jogo clássico GTA V. Primeiramente eu coloquei o jogo em 900p pra ver como se comportava. E também obviamente com gráficos no baixo. Ele ficou na casa dos seus 35 a 50 quadros por segundo dependendo do cenário do jogo. E o nosso processador ficou sendo usado aí seus 60 a 70%. Vale lembrar que a GPU fica em 0% até porque o MC Afterburner não foi feito pra trabalhar como APU. E sim com GPU e CPU separadas. Mas ele teve um bom desempenho. E para os curiosos, eu citei também o jogo em Full HD e fiz um teste. Ele ficou na casa dos seus 30 a 35 a 36 quadros por segundo. Assim ficando jogável pro pessoal menos exigente. E claro também com gráficos no baixo. Passando por um jogo também mais denso e pesado em relação a gráficos, o Raybon 6 Siege. E no cenário do treinamento, ele ficou na casa dos seus 35 a 40 quadros por segundo. Vale lembrar que o que limitou aí foi a memória gráfica de 1 giga. Nessa placa-mãe eu não encontrei nenhuma opção pra poder setar no máximo aí 2 gigas de RAM pro ATLON 240GE. Mas eu vou continuar procurando. Um jogo mais, entre aspas, e esporte é o Rocket League. E acredito que tem gente que joga esse jogo ainda. Eu coloquei o jogo em Full HD e também na qualidade média, outras no alto e outras no baixo. E o jogo também se mostrou totalmente estável aí na casa dos seus 60 quadros por segundo. Assim ficando bem jogável também em Full HD, não tenho o que reclamar. Com gráficas bonitas e também com uma ótima jogabilidade. Finalizando os testes então, você pode concluir que esse computador aqui roda a grande maioria dos jogos em 900p. Bruno, mas 900p é muito pouco e também gráficos baixos, além médios, é muito pouco porque eu quero. Ou seja, se você quiser jogar os jogos mais pesados e com uma boa qualidade, jogos em Full HD e 60 quadros por segundo. Se você adicionar uma placa de vídeo razoável aí, como uma RX 570 por exemplo, você vai conseguir rodar qualquer jogo atual tranquilamente. Mesmo sendo um processador dual core. E é um processador dual core, vamos dizer assim, atualizado, né? Então ele tem o poder de trabalhar com uma placa de vídeo um pouco mais forte aí com uma RX 570 que eu já citei anteriormente. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários aí embaixo. E se você quiser adquirir qualquer peça que eu mostrei aqui nessa configuração, o Atlon 240GE, 8GB de memória RAM 2x4, o HD ou sei lá, o gabinete também. Você pode adquirir o link na descrição do vídeo, tá? Eu fiz uma postagem bonitinha lá no nosso site para você conferir cada detalhe de cada peça, tá? Então, vou ficando por aqui, vamos encontrarmos no próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem bem. Achou que eu ia esquecer, né? Valeu! Tchau! 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 Tchau!